Sejam bem-vindos, peço que se inscrevam no canal e compartilhem os meus vídeos. Hoje eu trouxe Playmobils, eu trouxe um par, é um boneco feminino e um masculino. Eles são de anos diferentes, mas eles se completam, eles se combinam. A Playmobil não especifica o que são esses bonecos que eu trouxe, mas eu pesquisei. Eles usam uma roupa típica do folclore, é uma roupa clássica, da Baviera ou também Tirolês. É uma roupa Tirolês, é de Tirol o local, a região. Então, é Baviera na Alemanha e Tirolês, Tirol, é na Áustria. Na verdade, sim, eu pesquisei um pouco mais, eu procurei achar roupa parecida. Eu achei muito a cor dessa aqui, da menina, do vestido dela, a cor do rapaz também. Eu achei mais, e também tem o doce, que é mais típico, o alemão. Tem o cachorro. Eu defini que eles são bonecos alemães, representam alemães, então seria mais da região da Baviera. Mas eu vou falar das duas regiões, que usam o mesmo estilo de roupa. Essa roupa típica, Tirolês, ela é do século XVIII e século XIX. Bem, o alemão, que é esse boneco aqui, e também o cachorro dele, o Dash Hood, eles são de 2012, são da linha Figures, série 02, é o registro da sequência do produto da Playmobil, número 5157. Eu comprei usado, então está faltando somente um detalhe no chapéu, é uma pena, uma pelúcia, que ficaria aqui, nessa parte. Aí esse eu não tenho. E eu vi que existe uma variação também no cabelo do boneco, existe outro modelo de cabelo. Não sei se lá pra fora do Brasil, um outro lote foi feito diferente, com pontas mais arredondadas. A menina alemã, ela traz o doce, é o Leibkuchen, são esses doces aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Aqui. Ela traz mais dois. Total de três doces. Ela é mais nova, ela saiu no segundo semestre de 2021. É da série, também é da Figures, que é uma série que vem fechada, você não tem como escolher o boneco, vem na sorte. É a série 20. Então, ele é de 2012, né? E a boneca, ela veio de 2021, nove anos depois. O registro dela na sequência Playmobil é o 70149. Vamos montar ele, e hoje eu vou comentando alguma coisa. Como eu falei, são roupas do traje folclórico, é tradicional dos Alpes. São trajes estilo tirolês, tá? Esse, deixa eu começar pelas pernas aqui. Esses trajes, eles são clássicos da cultura, específica da Europa, mas daquela região dos Alpes, tá? Região da Alemanha, Áustria e também um pouco da Suíça, mas é mais remitido à Alemanha e Áustria. Os detalhes do doce, a raça do cachorro, também é que me fizeram decidir que, então, eles seriam bonecos alemães, tá? Bem, os trajes do homem, eles utilizam meias que vão até o joelho, esse estilo tirolês, né? Eles usam um colete de linho, esse aqui tem esse colete, tá? Tem esses detalhes aqui, do botão aqui, o detalhe é como se fosse uma flor. Deixa eu ver se focaliza melhor. O fundo não tá focalizando. Aqui. Então, é um colete de linho, veludo ou seda, por cima de uma camisa branca de linho, e no pescoço ele usa um lenço colorido, tá? Aqui tem, como se fosse essa parte, seria da camisa, tá? A branca, né? E eles tem essa parte que fecha, segura, como se fosse um suspensório de cada lado, tá? Deixa eu pôr o colete aqui. Esse aqui, ele não tem o que eu vou falar, mas existe também, faz parte do traje, tá? Por cima desse traje, eles também vestem uma pesada jaqueta de Loden, que é uma espécie de lã batida, muito quente. E então, é bem típica pra essa região, que são regiões frias, né? Dos Alpes. Eles compõem também o traje, né? Esse chapéu. É um chapéu baixo, de abas largas, e de cores diversas. Pode ser preto, marrom, mas o mais comum seria um verde e amarelo, tá? E aí eles tem detalhes de penas no chapéu, na lateral, né? Aqui estaria aqui, mas na lateral pro fundo. Compõem também o traje um cinturão de couro, bordado, onde os homens apoiavam suas armas. Que essa roupa também é utilizada, eles eram também caçadores, tá? Eles usavam os cachorros também, até pra caça. E essa é uma roupa típica usada também pra caça, tá? Bem, o traje, ele tem aqui essas calças. É uma, é a Leather Hose. Elas são calças de couro, são longas, ou também podem ser curtas, podem ser também shorts, tá? O traje é típico da Baviera, que é um estado do sudeste da Alemanha, e faz fronteira com Liechtenstein, Áustria e República Tcheca. A capital do estado da Bavária é Munique, e ela é conhecida por algumas coisas, além de diversas, como cultura ou história, mas ela também é conhecida pela Oktoberfest, o festival, né? Então, por isso que se relaciona a Oktoberfest com esse traje, tanto da moça como do rapaz, tá? Esses trajes, eles são utilizados também em outras festas populares da região. Esse traje e a região de Tirol tem muita relação com vilarejos rurais, cidades medievais e vales dos Alpes. A Leather Hose, ela faz parte do traje folclórico da Baviera, na Alemanha, Salzburgo e Tirol, que são da Áustria. É usada tanto como short, que seria o cursa, tanto como calça, o Kenbund Hose. Os shorts, eles são usados para trabalho no campo, caça, a calça, elas são bastante usadas para ocasiões especiais. Essas calças aqui que eles utilizam são de couro, tá? Feitas à mão. A cor tradicional da Leather Hose, da Baviera, é preta ou marrom. As de couro marrom são adornadas com detalhes brancos e as pretas com detalhes verdes. Bem, existem variações, tanto como para calças, como para shorts, e cores e detalhes. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, tá? De qualquer forma, a Leather Hose era originalmente roupa dos camponeses, elas seriam mais fáceis de limpar, e dessa forma era utilizada para o trabalho no campo. Deixa eu terminar de montar ele, então. O traje feminino, como o traje masculino, eles variam de vale para vale, mantendo características comuns a toda a área alpina tirolesa. Esse típico, que é a roupa que eu vou montar para ela, né, dessa boneca, é chamado de dirnde. É um tipo de um vestido tradicional utilizado na Baviera. Também é utilizado em Liechtenstein, a Áustria, e Tirol, que também faz parte da Áustria. Da mesma forma, é um traje baseado na vestimenta histórica dos camponeses alpinos. Com sushi em um corpete, blusa, saia e avental. Parece bem simples e básico, né, mas um dirnde moderno pode ser muito caro. Ele é feito sob medida, é utilizado em tecidos caros, pintados à mão, ou de seda. Deixa eu montar um pouco mais dela aqui. Opa! Vou ter errado aqui. Ó, aqui tem o corpete, né, e a blusa branca por baixo. Ao sul da Alemanha, o termo dirnde, ele originalmente era utilizado para remeter a uma mulher jovem ou uma menina. Mas, atualmente, ele pode ser referido também à mulher jovem, né, e também quanto ao próprio estilo de vestido, tá? Aqui são os doces que ela traz. Eu vou falar rapidamente também deles, tá? Mais para frente. Aqui. Aqui o encaixe é bem simples. Essa parte que é borracha, né, ele encaixa na parte do plástico do coração. Aqui o Playmobil tem esse encaixe, tá? Quando é a parte de trás, encaixar com essa parte da cabeça. Ela vem com essa pulseira, né, e um bracelete aqui. A parte de fora do vestido, cobre aqui, ó. A esta veste pode ser incluído um avental longo amarrado em volta da cintura. E também um colete de lã. Também era colocado um nó, nó avental, que podia indicar o estado civil da mulher. Um nó para o lado esquerdo indicaria que ela é solteira. Um nó à direita, que ela é comprometida. E um nó na parte de trás significaria que ela é viúva. Esse vestido, ele surgiu como uma forma mais resistente do traje que era atual na época. Ele era utilizado como uniforme de funcionárias, de empregadas austríacas, no século XIX. Esse vestido é utilizado principalmente na Áustria. É utilizado também na Baviera, que fica na Alemanha. Ele é usado como um vestido de dia a dia, principalmente pelas mulheres mais velhas, em áreas rurais. Outras mulheres, as mais novas, elas também costumam utilizar, mas usam durante certos eventos tradicionais. Nas Oktoberfestes, são utilizados vestidos baseados neste, mas são umas versões mais simples e mais baratas. Eles são chamados de Land House Mod. Nos meses mais frios, era comum também usar jaqueta feita por Loden, igual que os homens utilizam, e que eram longas até a cintura. O uso de chapéu também era comum para as mulheres. Sendo modelos parecidos com o do homem, os mesmos modelos, Caso elas não utilizassem chapéu, as mulheres também enfeitavam o cabelo com tranças e fitas. Fitas coloridas. E outros adornos também. Esse doce que ela traz, eu comentei, né? É o Lebkurhen. É um doce feito tradicionalmente com glacê de açúcar e enfeitado com amêndoas. O Lebkurhen, ou também Biféferkurhen, é um tipo de doce conhecido desde a Idade Média, consumido principalmente nos países europeus, com inverno rigoroso, como por exemplo Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Polônia e Suíça. Ele até pode ser comprado com o pão de mel que nós conhecemos, devido a sua consistência e sabor. Mas ele é bem diferente, na verdade. Quem faz eles lá na Europa não aceita essa comparação com o pão de mel, tá? O pão de mel, na verdade, seria mais um bolo. E esses aqui seriam mais uma bolacha, um biscoito grande. Esses aqui são em formato de coração, coberto com chocolate. Mas assim, os dois doces, eles são a base de mel. Esse é um doce antigo, tá? Ele já foi encontrado em túmulo egípcio, com data de 350 anos antes de Cristo. Um doce feito à base de mel, no mesmo estilo. Os romanos também já conheciam. Eles eram consumidos tanto na época do Natal, como também na Páscoa e na Quaresma. O Leibkurren, em formato de coração, eles são bem conhecidos nessas festas do Oktoberfest, nesses festivais alemães. Mas eles são feitos com uma massa bastante dura, porque normalmente eles são comprados somente como lembrança e não para ser consumido. As bordas dos corações são enfeitadas com glacê de açúcar. E com o mesmo glacê é feito mensagens escritas, como dizendo eu te amo ou ao meu grande amor. Um pouco agora sobre o cachorro, né, que é o Dash Hood. Ele tem, o país de origem é alemã, alemanha, né? Ele tem entre 6 a 9 quilos de peso, altura 37 centímetros. Ele tem o apelido de cão salsicha. O boneco, ele tem essa mobilidade aqui, ó, na cabeça. Esse aqui tem um pelo um pouco mais curto. Dá pra ver, desculpe, esse aqui tem um pelo mais comprido do que o salsicha que a gente conhece. Dá pra ver aqui no focinho e no corpo aqui. Tem variação de cores, ele tem variação de pelo. São 3 tipos de pelagem, é o pelo curto, pelo longo e pelo duro. Cores são várias que tem. Esse cachorro, ele é destrido como caçador, ele é pra entrar em toca, ele tem um olfato bastante apurado. Ele é utilizado pra caça de texugo, de lebre, coelho. O Dash Hood, eles são ótimos nadadores também. É uma raça antiga, que os historiadores relatam data de 5 mil anos. É valente, é destrimido, ele é inteligente, ele tem muita energia para brincar. São ativos. É um excelente cão de vigia, sempre atento. Ao menor sinal de estranho, ele começa a latir. No Brasil, ele é mais conhecido a de pelagem curta, tá? Mas, assim, no país da Europa, ali, esse do caso, os Alpes, ali, é mais conhecido, é mais comum o de pelagem comprida ou pelo duro. Até por causa da questão do frio. Assim, não tem comprovação, mas os criadores garantem que o de pelo curto seriam mais sociáveis e o de pelo duro seriam mais agitados e um pouco mais agressivos, até. Olha, essa raça aqui, ela foi uma, foi a primeira, na verdade, o primeiro mascote que teve na Olimpíadas foi um desse cachorro. Foi o nome Wald. Ele foi o mascote da Olimpíadas de 1972, em Munique, na Alemanha. Então, como eu comentei, o traje dos dois é estilo tirolês. Vou colocar o cachorrinho. Então, sobre Tirol. Tirol é uma região histórica da Europa. Inclui o estado Tirol, na Áustria. E a região autônoma Trentino Alto, Árdia, na Itália. A região situa-se na área da Áustria, habitada pelos récios. A partir do século I a.C., a história de Tirol tem início nos séculos centrais da Idade Média e o principal do Episcopal de Trento. A queda do principado ocorreu muito depois, com o domínio napoleônico. Bem, essa região já sofreu discussões e disputas. É uma história bem longa, na verdade. E a questão de sua origem também é bem misturada. Tem mistura do povo alemão e povo italiano. Essa região tem ao norte a Alemanha e ao sul a Itália. Ao oeste a Suíça e ao oeste a Áustria. Ela faz parte da Áustria. Línguas. Ao norte o alemão é a língua oficial do Tirol, dessa região. No sul são idiomas oficiais o alemão e o italiano. Tirol é um estado da Áustria. Então, falando um pouco sobre a Áustria, é a República da Áustria, República Osterisch. O índio nacional é Land der Berg, Land und Strom, que é terra de montanhas, terra no rio. A capital é Viena, que é a cidade mais populosa da Áustria. Eu falo assim, é de Tirol e da Áustria, porque assim o estilo de roupa também se remete a eles. Então, esses bonecos, como a Primobil não fala o que eles são, eles podem ser também austríocos. Eles podem representar essa população austríaca, que mora em vales rurais, mas nos Alpes. Bem, como eu falei, então, a capital é Viena, que é a cidade mais populosa deles. A língua oficial é alemão. As línguas regionais é esloveno, croata e húngaro. Área total de 83.879 km². A Áustria é um país sem acesso ao mar. É localizado no centro da Europa, fazendo fronteira com a República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Itália, Suíça e Liechtenstein e Alemanha. A população é de 8,9 milhões, dados de 2020. A moeda é o euro, desde 1999. Ela passou por guerras napoleônicas. O imperador Francisco I da Áustria foi obrigado a abdicar da coroa para o Império Romano-Germânico. Com a queda de Napoleão na Rússia, a vitória das potências reforçou o poder de Habsburg. Isso em 1815 até 1848. Então, encurtando nela, sob essa dinastia do Habsburg, a Áustria tornou-se uma das grandes potências da Europa. A Áustria passou por mais momentos de guerras e também por momentos de ocupações. Mas hoje a Áustria é um dos países mais ricos do mundo. Bem, essa região tem como principal rio o Danúbio, que drena 96% do território austríaco. Sobre o clima, as terras baixas do norte e leste têm climas mais continentais, com invernos frios, verões mais quentes. As áreas sudestes têm verões mais longos e quentes. A neve ocorre no fim de dezembro a março nos vales e de novembro a maio nas áreas elevadas, acima de 1.800 metros. A região é coberta por florestas e prados. A fauna predominante é a do centro europeia, como espécie de veados, coelhos, faisões, raposas, texugos, martas e perdizes. Mas, claro, a Áustria é muito mais do que eu falei. Eu trouxe só um resumo de um assunto que eu selecionei para falar, que eu acho que tem mais a ver com esses personagens, que são roupas típicas e folclore. Se remetem a anos mais antigos, que são do século XVIII e XIX. Da mesma forma, eu vou falar rapidamente sobre a Alemanha. Então, a República Federal da Alemanha tem como lema União, Justiça e Liberdade. O hino nacional é Die Sled der Delft. A capital é Berlim, que é a sua cidade mais populosa. A língua oficial é o alemão. O território da Alemanha cobre 357.021 km². É o sétimo maior país por área na Europa. A Alemanha ocupa uma posição central na Europa. Então, ela tem fronteira com mais países europeus do que qualquer outro país do mesmo continente. Os seus vizinhos são a Dinamarca, Polônia, Áustria, Suíça, França, Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos. A população é 83,24 milhões. Dados de 2020. A região chamada Germânica, habitada por vários povos germânicos, ela foi conhecida e documentada pelos romanos antes do ano 100. A Alemanha teve uma história longa desde então. Passou também por guerra. A Alemanha foi reunificada em 1990 e passou a adotar a moeda europeia, o euro, desde que foi instituído, em 1999. É uma grande potência, com a quarta maior economia do mundo, por PIB nominal, e a quinta maior em paridade de poder de compra. Sobre o clima, grande parte da Alemanha tem o clima temperado. No Nordeste e o Norte, o clima é oceânico, que é onde tem o litoral da Alemanha. Chuvas ocorrem durante todo o ano, sendo que o pico ocorre no verão. No leste temos invernos rigorosos, verões muito quentes, e longos períodos de seca já foram registrados. O centro e o sul da Alemanha são regiões de transição, que variam entre o clima oceânico moderado para o continental. Bem, mas essa roupa típica que eu mostro, né? Como eu falei, é da região Tirol, ou também da Baviera. Então, vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a Baviera. Ela é um estado da Alemanha, por isso que eu falei da Alemanha antes. A Baviera, ela faz fronteira alemã com a Áustria. Ela faz fronteira com alguns estados, entre eles tem a região que é Tirol, que também tem essa roupa típica, essa roupa do folclore. E essa região, a Baviera, também tem fronteira com a República Tcheca. Celtas e germânicos habitaram a Baviera, muito antes desta receber esse nome. Bayovale foi o nome de um povo germânico que chegou à região nos séculos V e VI d.C. Em 1806, o duque da Baviera foi feito rei, um desenvolvimento que surge no contexto da influência de Napoleão, na política europeia. em 1871, em virtude do processo da unificação alemã, o reino passou a fazer parte do Império Alemão. A história foi um pouco longa, mas eu queria relatar, assim, quais são os países, as regiões, que trazem esses bonecos, tá? Essas roupas, essa roupa clássica, essa roupa típica. Então, para finalizar, sobre o Playmobil. O Playmobil original da Alemanha, então, tem a ver com esse estilo de roupa, né? Claro, apesar do traje ser somente da região sul da Alemanha, que é a região que faz divisa com a Áustria. O Playmobil, ele foi criado por Hans Beck, levou três anos para concluir o projeto, ele foi lançado em 74, e começou a ser vendido mundialmente em 75. A fabricante é a Geobra Brandstatter, eles são famosos e conhecidos pelas caixas azuis, que são usadas desde os anos 80, bem nessa época que eles foram lançados mundialmente, né? Em 75. Até 1980, eles foram fabricados no Brasil pela Tron. De 80 a 90, eles foram fabricados pela Estrela. E de 90 até 2008, eles ficaram sem uma representação aqui no Brasil. Mas, depois de 2008, os brinquedos voltaram para o país através de importação, diretamente da Alemanha. E a importadora, né, ela foi a Sunny Brinquedos. Eles são bonecos de 3 polegadas, equivalente a 7,5 centímetros, com mãos em forma de U e um sorriso no rosto. Eles têm uma mobilidade razoável até, né? O braço, as pernas movem-se juntas, né? Os novos bonecos têm a mobilidade aqui na mão, que os antigos não tinham. Uma coisa que eu acho interessante, eu sempre comento, é que esses sorrisos que eles trazem no rosto, né? O olho também. Deixa eu tirar aqui o cabelo. Também. Eles não são pintados. Eles são... É um plástico injetado. Dá pra ver aqui por dentro, aqui, ó. O marrom. Então, essa parte aqui, ela não vai descascar. E vai ser difícil perder, né? Porque ela é uma parte grossa de plástico. Mas ele é um outro plástico, ele não é uma pintura, então não vai descascar com o tempo. Isso já era feito até com os bonecos antigos, tá? E até outras partes do boneco também é dessa forma, tá? Essa parte do pé, ele é injetado aqui na calça. Não é uma pintura diferente. Mas são duas partes de plásticos unidas, né? Aqui é pintura. Mas tem muitas partes que... Aqui não, aqui tem bastante pintura. Ah, mas aqui o braço, ó. É um plástico cor de creme, injetado aqui no branco, tá? Não é pintura. Então aqui não vai descascar a parte branca. Tem um tempo, né? E assim, a gente repara nos bonecos antigos, eles também não soltam essa parte do plástico injetado. Ela é bem resistente. Bem, agradeço a todos por terem acompanhado o vídeo. Vejam também meus vídeos anteriores. Eu tenho uns vídeos que eu falo de uma linha de bombeiros da Playmobil. Não são do mesmo set, mas acho que são três ou quatro sets. Eu juntei e falei no mesmo vídeo. Tem outro vídeo que eu falo de uma paramédica, também da linha do Playmobil. E também falo do Scooby-Doo. É um dos primeiros vídeos desses três que eu fiz. Então, até o próximo. Um dos primeiros vídeos.